Gente, com o desemprego em alta, o medo de ser demitido aumenta ainda mais. Mas isso não pode ser um fator de paralisia do funcionário. Muito pelo contrário, especialistas alertam que é hora de estar atento ao desempenho e também à qualidade dos relacionamentos em todo o ambiente profissional. Como você reage ao ouvir uma dessas frases? Beatriz, eu preciso conversar com você. Você não está se enquadrando na nossa equipe, eu vou ter que te demitir. Qual é a tua reação? Qual é a minha reação? Assustada, chocada. Nossa, é horrível, né? Aí eu, tipo assim, poxa, a gente precisa trabalhar, né? Tá com medo de perder o emprego? Sente angústia só de pensar? Calma, você não está só. O medo da demissão é o que mais aflige os brasileiros, perdendo só para a violência. Você tem medo de uma notícia dessa? Eu tenho. Por quê? Ah, porque, assim, o serviço hoje em dia não está fácil, né? E a gente tem que valorizar o serviço que a gente tem. Porque essa crise que a gente está enfrentando, a gente tem medo, sim. Segundo a pesquisa, esse medo assombra um terço dos trabalhadores formais do país. A Confederação Nacional de Dirigentes Logistas, em parceria com o SPC, revelou que 29% dos trabalhadores acreditam estar na corda bamba e que podem perder o emprego. Mas o que, afinal, está por trás desse sentimento? A crise é um fator, sim. As pessoas costumam ter esse pensamento de insegurança de que até onde e até quando eu vou estar na minha empresa. Mas, além disso, existe também uma questão de você olhar e dizer quais são as habilidades que eu preciso melhorar. Como é que eu estou me dedicando a esta empresa? O que mais eu posso fazer? Se sentir bem no trabalho é um elemento essencial para a conquista do bem-estar. A Elaine sabe disso há três anos. Ela trabalha nesta ótica em Arasatuba e a rotina dela é chegar, organizar com muito capricho a vitrine e atender aos clientes. E o que ela faz está longe de ser por obrigação. Eu amo o meu trabalho e faço muito bem feito, porque deixa de ser um trabalho. Agora, como não ter o medo, eu acho que a gente tem que fazer sempre o melhor. Tratar as pessoas sempre da melhor forma. Procurar ser colaboradora, colaborativa com seus colegas de trabalho. Ter respeito pelo seu ambiente de trabalho. Ter respeito, sim, pelo teu chefe, pelo teu superior e também por quem está abaixo de você. Entre o atendimento e outro, pausa para o cafezinho? Nada disso. Por iniciativa própria, ela divulga os produtos da loja na rede social. O que ela ganha com isso? Eu ganho os meus clientes que veem as minhas postagens. Eu ganho a projeção. Eu ganho pessoas que me param e perguntam. Está o óculos, eu coloco, me veem resposta. A gente está sempre ganhando. É que a gente tem que ver, é que as pessoas às vezes visam ganhar só o financeiro, entendeu? Mas uma coisa está ligada à outra. De maneira geral, o medo é uma emoção de sobrevivência que todo mundo tem. A diferença está em como se lida com esses problemas. Aliás, uma boa dica para os líderes é elogiar os seus colaboradores de vez em quando. Quando eu recebo um elogio, eu entendo que eu estou fazendo o meu melhor e que estão me reconhecendo. E isso me dá uma segurança.